A par do Senhor, Igreja, mais um dia o Senhor nos chama para meditarmos na Palavra. Amém? Diz o salmista que a Palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E todas as vezes que nós abrimos a Palavra, é direcionada ao Espírito Santo, o Senhor fala conosco. Há uma graça do nosso Salvador, do nosso meio, e você crê, recebe. A cura, a mudança de situação, a restauração e a milagre nesse dia. Amém? Peço a você que, por um minuto, feche seus olhos, incline sua cabeça e diga, Senhor, fala comigo. Tira de mim todas as transgressões, inquietude, amargura, aflição. Se há algo em mim, Senhor, repita comigo, que te ofende, me perdoa. Eu te entrego o meu coração de carne, despeço o teu coração. Eu te entrego os meus olhos, despeço os meus olhos. Eu te entrego a minha fala, despeço a tua, Senhor. Fala comigo, me lava no teu sangue e me abençoa. Amém? Seja muito bem-vindo ao Ministério Cada Geração, o lugar onde Deus e o homem se encontram. Peço a todos vocês, vá deixando seu like, vá compartilhando essa mensagem com quem precisa. Amém? Que eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. A palavra do Senhor fala conosco hoje em Lucas capítulo 8. Amém? Versículo 40. Jesus estava no meio da multidão, ali fazendo a obra, curando. E veio até ele um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga. E prostrou-se aos pés do Salvador, implorando que fosse a sua casa. Porque a sua filha, certamente, já estava à beira da morte. A menina tinha 12 anos. Jesus se dirigiu à casa de Jairo. E quando ele estava próximo a chegar, veio alguém da casa de Jairo e disse. Não adianta mais o mestre chegar. Porque a menina já morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, quando Jesus ouviu isso, disse a Jairo. Não tenha medo. Tão somente creia. E ela será curada. O Senhor está falando para alguém aqui. Está passando por desafios, por lutas, por situações adversas. Creia. Diga, eu creio, Senhor. Quando você diz, eu creio, o milagre acontece. Amém? Quando chegou à casa de Jairo, porque ele não deixou de ir pelo impedimento. Amém? Não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João, Tiago e o pai da menina. Enquanto isso, o povo estava se lamentando, chorando por ela. E ele disse, não chorem, disse ele. Porque ela não está morta. Ela dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou pela mão e disse, menina, levanta-te. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Amém? Então Jesus orientou que desse a ela de comer. E todos ficaram maravilhados. Essa palavra hoje vem para pessoas aqui que você tem tido muito impedimento na sua vida. Que você tem tido muito embaraço na sua vida. Alguém que não tem deixado você prosseguir. Alguém que tem dito, não, essa situação não tem mais jeito. Não chame mais, não ore mais. Porque já está morto o teu casamento. Essa tua saúde não tem mais jeito. Essa doença não tem mais cura. Alguém que está dizendo para você, pare de orar. Porque não tem mais solução. Alguém que está dizendo para você, já está morto. Amém? O Senhor está tirando o impedimento da sua vida. Eu não sei qual é a promessa do Senhor na sua vida. Mas Deus manda falar para você, coloque a mão no seu coração. Porque eu estou dirigida pelo Espírito Santo. Que aquilo que Ele te prometeu. Ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele te prometeu. Há uma promessa sobre a sua vida e a sua casa. E ninguém vai impedir. O Senhor manda dizer que você está tirando de lares aqui a morte. O Senhor está tirando de relacionamentos a morte. Mori, plasheira e andar. Deus vai restaurar o teu casamento. Recebe. Deus vai restaurar aquilo que está dado como morto na sua vida. Aquilo que está sem esperança. O Senhor me mostra tirando impedimento de vidas aqui. Pessoas que não querem que o Senhor ressuscite. Tua vida sentimental. Tua saúde. O Senhor está jogando por terra. Jesus está jogando por terra a zombaria. Alguém que não acredita que Ele vai restaurar a sua vida. Levanta tua mão para o céu. Há um bálsamo hoje de cura, de restauração e de milagre. E o Senhor manda dizer que a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. E ninguém, nada, irão impedir aquilo que Ele tem na sua vida. Diga, eu recebo, Senhor. Coloque a mão na sua cabeça. Você que precisa de cura e libertação. Porque o Senhor está curando pessoas aqui. Vejo o Senhor curando alguém de aneurisma. Vejo o Senhor curando três pessoas aqui do câncer na cabeça. Vejo o Senhor tirando tumores na cabeça. Vejo o Senhor curando pessoas de glaucoma. Recebe. Vejo o Senhor curando pessoas do coração emocionalmente e fisicamente. Vejo o Senhor curando ossos de pessoa, fibromialgia. Vejo o Senhor curando alguém de artrite e artrose. Recebam. Vejo o Senhor tirando a morte de cima de pessoas, de leito de pessoas. Vejo o Senhor mandando o anjo sacudir. Leixóis de pessoas aqui. Para que a enfermidade saia. Eu vejo o Senhor tirando as cinzas de dentro, de quartos e de cima, de camas. Cinzas, morte, depressão, ruína. Pessoas que não conseguem dormir pela noite. Deus está mandando tirar. Recebe. Deus está curando pessoas aqui essa hora. Deus está curando tua vida sentimental. Recebe. Aleluia. O Senhor está tirando espinhos de caminhos de pessoas aqui. Pessoas que não conseguem prosseguir. O Senhor está curando relacionamentos e casamentos. Coloque a mão no seu coração e diga, eu creio, Senhor. Deus está tirando impedimento. Vejo o Senhor levantando do casamento aqui. De sete pessoas, a penina. A zombaria e a rivalidade. Alguém que não quer que você tenha alegria no seu casamento. Alguém que disse para você, não adianta mais você orar. Já está morto. E o Senhor manda dizer, apenas dorme. Levanta-te. Recebe sobre o teu casamento hoje a unção do milagre. Recebe sobre a tua vida sentimental hoje. A minha é o milagre do Salvador. Recebe sobre tua carne, pele, a cura do Salvador. O Senhor está curando também vidas aqui de pessoas que você tem passado pela morte, deserto, na vida profissional, financeira. O Senhor está tirando a morte da sua vida financeira e profissional. O Senhor está resgatando pessoas aqui. Você que está orando por alguém da sua casa, levante sua mão. O Senhor está hoje tirando a morte de cima dessa pessoa. E está te dando vida. E vida sobre ela. Veja o Senhor ungindo pessoas aqui. Levante sua mão. Para que na sua mão hoje você receba a unção de cura. Tem poder do Senhor descendo. E existem pessoas no nosso meio. Levante sua mão. Que aonde você colocar suas mãos. Haverá cura. O Senhor está entregando o dom de cura aqui. Há um calor que desce do céu. Plastira e caçou, Oriana. Recebe sobre sua mão. Recebe o dom de curar. A partir de hoje o Senhor manda você colocar as mãos sobre a sua casa. Sobre o seu leito. Sobre a foto do seu casamento e profetizar. Porque aquilo que estava morto, o Senhor quebra. E o impedimento, o Senhor tira. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor manda dizer que está mandando alimento espiritual. Comida espiritual. O Senhor está mudando pessoas aqui. Amém? Situação. Vejo Deus entregando. Anéis de honra. Recebe. Amém? Documentação de vitória. Para esse primeiro trimestre. O Senhor me fala. Não é semestre. São os primeiros três meses. Existem pessoas aqui que até menos de noventa dias. Eu vejo oitenta e quatro dias. Oitenta e sete. Você recebendo uma grande vitória. O Senhor ressuscita algo que você deu por perdido e por morto. Recebe. Que o Senhor te abençoe. O recado foi dado. Amém? E não adianta. A zombaria. Alguém que disse que você não ia conseguir. Vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Em até oitenta e sete dias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós e o teu reino seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devidores. Não nos deixa cair em tentação, Pai. Mas nos livra do mal. Amém? Amém? Você está abençoado. E aquilo que estava morto. O Senhor ressuscita e te entrega. A filha de Jairo foi entregue ao seu Pai. Viva e não morra. O Senhor está entregando vitórias aqui. Deus ressuscita sonhos antigos. Nesse lugar. E te entrega a tua promessa. Amém? Não esquece. Deixa teu like e compartilha com três pessoas. O Senhor te abençoe. Muito obrigada.